Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico muito utilizado na prática clínica para combater infecções causadas por bactérias, como infecções de pele, sinusite, rinite e pneumonia, por exemplo. Além disso, esse antibiótico também pode ser recomendado no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorréia e a clamídia. A azitromicina atua inibindo a produção de proteínas por essas bactérias, impedindo que cresçam e se reproduzam, resultando na sua eliminação. O antibiótico é utilizado principalmente para o tratamento de infecções causadas por bactérias que provocam infecções respiratórias, como sinusite, rinite, bronquite ou pneumonia, infecção nos ouvidos, como rotite média, infecções na pele ou nos tecidos moles, como abscessos, furúnculos ou úlceras infectadas, infecções genitais ou urinárias, como uretites ou cervicites. Além disso, esse medicamento pode ser utilizado no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, combatendo principalmente os agentes causadores da clamídia, cancro mole e gonorréia. Os efeitos colaterais mais comuns associados ao uso da azitromicina são náusea, vômito, diarreia, fezes moles, desconforto abdominal, prisão de ventre e gases. Além disso, pode ocorrer tontura, sonolência e perda de apetite. O uso da azitromicina é contraindicado para pessoas com alergia a qualquer componente da fórmula do medicamento e só deve ser usado na gravidez e durante a amamentação, caso seja orientado pela obstetra. Além disso, não é recomendado para pessoas com doenças hepáticas, doenças renais e com alterações do sistema cardiovascular, devido a possíveis efeitos colaterais e processos de absorção e metabolização do medicamento. A azitromicina geralmente não corta o efeito do anticoncepcional, no entanto, pode provocar desequilíbrio da microbiota intestinal, resultando em diarreia e impedindo na absorção correta do medicamento. Por isso, caso haja diarreia nas 4 horas após a tomada do anticoncepcional, pode haver o risco da eficácia da pílula ser reduzida. Apenas as 5 horas após a tomada do anticoncepcional, pode haver o risco da